MÚSICA Ai que maravilha, Julia querida, hoje eu estou no spa, maravilhoso que é o spa, Scandalite Spa, su, 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 su Comendo folha, comendo coisa, muita coisa leve, sabe? Vai sim, vamos nessa. Ai, Jane, mulher, não vejo a hora de passar esse dia de beleza. E como é o sistema, mulher? Tem muita gente, muitos clientes. Tem bastante gente, você vai gostar. Vamos fazer o que agora? Preencher uma ficha? Fichinha. Pronto, mulher, tá aqui, tudo certinho. E agora a primeira etapa? Vamos lá, vou lhe apresentar os espazianos. Eita, os espazianos, meu amor, tô me sentindo aqui em outro planeta. Vamos lá. Ai, Jane, cadê esses espazianos que eu preciso ver, mulher? Ah, olha. E esse aqui é o meu professor, o personal. Tudo bom, professor? Prazer. Olha que beleza de menino. Você chega, chegou no horáriozinho do lanche, aí você vai, se acomoda e depois a gente já começa fazendo um circuito lá na sala. Ai, tchau, professor. Até mais tarde, tá? Agora eu vou trocar de roupa e vou estar belíssima, porque eu quero ser acompanhada por tudo. Ai, obrigada. Tchau, gente. Tchau, até mais tarde. Agora eu vou trocar de roupa, Júlia, querida. Ai, que tudo. Ai, daqui a pouquinho, gente. E aí, será que a Joelma já tá pronta? Joelma? Vamos lá. É, vamos lá, vai começar o circuito. Ai, Gabi, aí. Gabi, o que é que tu acha? Eu tô digna, tô perfeita pra fazer a musculação. Tô arrasou. Totalmente conectada com a natureza aí, né? Eu gosto da leoparda. Sim, a leoparda. Uá! Uá! Bom, agora nós vamos pra nutricionista, pra fazer sua avaliação e começar a avaliação. Vamos embora, Gabi. Ai, que tudo. Olá, essa é Tassiana, nutricionista, Joelma. Tassiana vai fazer sua anamnese pra você começar a dieta. Eu tô com algumas gordurinhas, doutora. E aí? Vamos pesar? Vamos, doutora, agora. Vamos lá. Tô empanhando, porque eu preciso saber o meu peso. Então, a dieta mais recomendada pro seu caso, aqui dentro do SPA, é ficar com a dieta em torno de 500 calorias ao dia. Doutora, então posso encher a barriga, né? Posso encher totalmente a minha barriga. Pode, dentro do que for oferecido na sua dieta ou no SPA. Agora vamos pra segunda etapa. Tá bom, professor, tá bom. Não, essa menina, esse prato aqui tá errado, essa comida de passarinho, não tem cara de pica-pau, não. Essa menina não chama a doutora, viu? Pelo amor de Deus. Deixa eu chamar a Tassiana. Ah tá, obrigada, viu? Doutora, por favor, obrigada a ver essa menina. Deixa eu criar a buchada rabada, rapaz. O que que aconteceu? Ai, doutora, pra quê? Essa alimentação? Uma colherzinha, rapaz, de arroz, não. É uma dieta saudável e equilibrada, e subdividida em seis refeições ao dia. Então, lhe garanto que você não vai sentir fome. Tá pouquinho, mas tá tão gostoso, rapaz. Só queria a tinta rabada, sei lá, rapaz. Tô sentindo falta de caldinho. Ai, olha o caldinho! Terminou. Só foi até esse, peraí, essa menina. Não tem tanta coisa, não. Olha só, tem uma rendinha. Tem sobremesa, amiga. Tem sobremesa? Tem. Tem mesmo, mulher, vou tá cheia. Tem a sobremesa. Mulher, isso aqui é sobremesa. Não, mentira. Relatina. Não tem nenhum biscoito, bolacha, uma coisa com doce de leite. Não é disso não, mulher. Vem cá, mulher, eu passo tu por fora. Que que é isso? Não, tem cheio. Vai lá, não tem chocolate não. Nem ovo de Páscoa. Não. Ó, peraí, que situação. Não, Júlia, não, Júlia. Não, Júlia, não, Júlia. Ou seja, tu pensa que eu vou comer? Não, Júlia. Os perninhos, os dois ossinhos, minha gente. Que felicidade, dois ossinhos se balançando. Tô mexendo. Uma caveirinha. Uma caveirinha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto